E aí pessoal, eu vou falar sobre como a gente consegue incluir uma coluna dentro do nosso modelo de dados que identifica a data em que o modelo foi processado. Muitas vezes o cliente quer informar no painel, colocando lá no cantinho a informação de quando o painel foi atualizado. Então para fazer isso, existe uma abordagem mais direta, que é criando uma coluna nova e informando a função now para essa coluna. Dessa forma, a gente vai ver aqui que o horário de processamento e o dia pode ser informado. A gente inclui um card e dentro desse card nós colocamos aquela coluna e ela vai identificar o horário de processamento. A princípio é uma abordagem bem direta e simples de ser implementada. Mas nós temos que entender que quando nós publicamos o painel na nuvem, ele utiliza o horário chamado UTC. Esse horário UTC é o horário universal, onde você tem o horário de referência. A partir desse horário, todos os horários dos outros países são derivados. Então para o Brasil, nesse momento, é 10 horas. Mas se nós publicarmos isso aqui e processarmos na nuvem, ele vai identificar um novo horário que vai ser diferente. Isso passa a ser problemático quando a diferença, no nosso caso, é de 3 horas. Quando a gente se aproxima ali de 9 horas, ele vira a data. Então se a gente processasse o painel aos 9, 10, qualquer horário que ultrapassasse essa diferença, ao invés de aparecer no dia 16, ele estaria aparecendo no dia 17 de forma incorreta. É um detalhe pequeno, mas é importante saber que isso pode acontecer. E aí o horário vai ser incorreto também. Então, para entender isso daí, nós podemos fazer aqui uma análise das diferenças. Essa tabela que eu construí aqui serve para demonstrar como que funcionam, como que são realmente as diferenças. Como eu estou utilizando aqui o DAX Studio, ele está rodando na minha máquina local, está renderizando aqui os valores com base no modelo de dados dessa planilha. Então, é como se a gente estivesse com o Power BI aberto e vendo os resultados dentro do Power BI. Então, nós vamos analisar as diferenças entre a data, baseada no nosso horário, horário local. Então, a função TODAY pega o horário local. E o TC TODAY pega o horário universal. O horário não, desculpa, a data universal. A função now, ela pega a data, o horário local. E o TC now, o horário universal. E aí a diferença entre esses valores, a gente vai armazenar nessas variáveis para identificar. Então, está aqui. A diferença entre a data universal e a data local é de zero. Por quê? Porque a gente está, agora é 10 horas da manhã. Mas se fosse 10 horas da noite, não seria zero, seria 1. Então, a gente pode fazer esse teste em outro horário e ver essa diferença. Mas, quando a gente está tratando de horário, a gente já está, durante o dia, a gente já consegue perceber essas diferenças. Então, existe uma diferença entre o local e o universal em forma decimal, né? De zero, menos zero, 125, que equivale a 3 horas, por exemplo, se a gente multiplicar por 24. Então, existe 3 horas de diferença. E a gente pode até observar aqui, né? 13 horas e 23 minutos, 10 horas e 23 minutos. Então, são 3 horas de diferença, de fato. Então, para a gente conseguir obter o horário correto, a gente faz essa conta. A gente inclui, desconta, na verdade, essas 3 horas no formato decimal. Então, aqui a gente consegue ver o horário universal, o horário local e aqui o horário universal corrigido. Que é, de fato, a medida que a gente tem que, a conta que a gente tem que fazer na hora de criar essa coluna calculada. Então, teríamos que criar essa coluna calculada dessa maneira. Para garantir que o que está aparecendo lá, no painel, é o horário correto. Então, está vendo que a gente está vendo aqui 10h24, que é o horário correto, mas nós estamos nos baseando no horário universal. Então, dessa forma, em qualquer lugar que esse painel seja aberto, em qualquer serviço online que a gente utilize e que use o horário universal, ele vai funcionar. Aí, por exemplo, se a gente pega e utiliza lá o DAX-DOO, que é um serviço online, que utiliza um horário universal para trabalhar. Então, a gente consegue ver essas diferenças. Isso aqui é como se a gente estivesse realmente publicando lá na nuvem. A gente vê aqui que não existe diferença nenhuma entre o NOW e o TC-NOW, zero, inclusive no horário. Então, não tem diferença. O NOW do serviço da nuvem é igual ao TC-NOW. Se nós colocássemos aqui, quer ver? Se nós fizéssemos isso aqui, o que ia acontecer? O horário correto. Então, para a nuvem, se nós não fizéssemos a manipulação, deixássemos simplesmente NOW, o horário que iria aparecer no painel seria 13 horas. Mas, na verdade, não é 13 horas agora. Agora são 10 horas. Então, o TC-NOW, com esse desconto de 0,125, resolve essa questão. Bom, então é isso. Nesse vídeo eu queria exemplificar essas diferenças, que são importantes para você trabalhar com segurança, utilizando as funções de tempo, funções que identificam o momento, na verdade, o momento atual. E quando for utilizado em um painel que vai para a nuvem, se atentar ao fato de que você tem que se basear no horário universal, que é obtido a partir da função UTC-NOW. Então, é isso. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!